Boa tarde a todos os presentes, eu me chamo Carla Bastiani, sou da Universidade Federal do Tocantins, assim como o colega que precedeu a apresentação, o Bruno, e também integro o grupo de pesquisa da professora Carilei Landrati. Eu vou iniciar o compartilhamento de tela, tá? Peço apenas um instante. Tainá, confirma para mim, por gentileza, se está sendo exibida a apresentação. Apresentação? Você pode fazer isso para mim, por favor. Está sendo exibida? Não, ela está aparecendo, só gostaria que você colocasse em uma da apresentação. Ah, claro, claro. Pode ser? Só isso? Está ótimo, está ótimo. Obrigada. Então, vamos lá, então. O título da minha apresentação, que é um recorte da minha tese, é Toponomástica, BNCC e Multiletramentos, sugestões pedagógicas para abordagem dos nomes de lugares no contexto do ensino fundamental. Bom, para iniciar a apresentação, eu gostaria de só salientar que toponomástica, aqui, nos limites deste trabalho, é apenas uma opção terminológica que nós, do grupo de pesquisa, temos adotado, baseado em Pocrington, baseado em, do professor Ballester, da Universidade de Valência, baseado também em Cossério. Então, é apenas uma opção terminológica, não há nenhum tipo de confronto com a opção toponímica, nós apenas fizemos essa opção, certo? Então, aqui, nesta apresentação, eu apenas apresento um recorte de uma sugestão de trabalho com a toponomástica no âmbito da educação básica, no caso, no ensino fundamental. Então, por quê? Primeiramente, para levar as nossas pesquisas, ampliar o alcance delas, levar um pouquinho para fora dos limites da universidade mesmo, e ampliar o alcance da pesquisa toponomástica. Então, nós acreditamos que há muitas contribuições para os aprendizados dos alunos. E aqui, a nossa proposta é, levando em consideração a abordagem dos multiletramentos, aqui baseado em autores internacionais, como o GNL, o Grupo Nova Londres, e aqui no Brasil, como uma das maiores representantes, a professora Rojo, pensando no viés da multimodalidade, né, dos textos, multimodalidade, para a produção de gêneros textuais, partindo desse viés temático dos nomes de lugares. Então, a proposta é levar para a educação básica, trabalhar na educação básica, o tema é a toponomástica aplicada, estamos pensando aqui em fazer toponímia, né, como nós pesquisadores fazemos, trabalhando com fichas lexicográficas, toponímicas, perdão, trabalhando com táxis. A proposta não é essa, a proposta realmente é levar para o conhecimento dos alunos, né, todos os aspectos identitários, culturais, sociais, geográficos, estão ali atrelados, né, à motivação, à escolha de um nome, para que eles também conheçam um pouco mais e se vejam como participantes, como constituintes dessa história que envolve o nome de um lugar. Então, nós pensamos nessa proposta, né, o objetivo principal, como eu falei, é fomentar esse desenvolvimento da competência do aluno enquanto usuário da língua, mas partindo do nome de lugar, partindo do topônimo, para quê? Para que a gente possa mostrar a esse aluno, conduzi-lo à percepção de que o nome de lugar, ele se integra à história da comunidade, né, e assim ele possa perceber as raízes culturais, né, que influenciam para a constituição da sua própria identidade. A gente valoriza aquilo que a gente conhece e reconhece a importância. Então, levar esse conhecimento para a sala de aula, no ensino fundamental, já é começar a trabalhar esse senso de valorização, de reconhecimento, da importância dos nomes de lugares, tá? Aqui eu trago um esclarecimento. Como fica o estudo dos nomes de lugares pelo viés da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular? Veja, primeiramente, a BNCC, ela não explicita, ela não traz, né, ao longo do texto, os nomes de lugares como objeto do conhecimento a ser tratado nas etapas da educação básica. Mas nós podemos desenvolver esse trabalho por meio do quê? Por meio das muitas competências e habilidades que estão ali, apresentadas na base, e nós podemos atrelar esse estudo a essas competências e habilidades. Então, apresento aqui para vocês o desenho de uma proposta, né, que envolve as disciplinas de língua portuguesa e de geografia. Por quê? Pensando na construção de conhecimentos interdisciplinares, né, mais complexos. E aqui nós apenas apresentamos o recorte do sexto ano do ensino fundamental. Mas, como eu falei para vocês, aqui é apenas um recorte de um trabalho muito mais amplo, né, que compõe uma tese de doutoramento e muitos outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa, que tem se empenhado em pensar em estratégias didáticos e metodológicas para o trabalho com a toponomástica na educação básica. Então, há uma série de publicações dos últimos anos em que nós apresentamos várias propostas relacionadas a esse objetivo, certo? Então, aqui, vejam, no ensino fundamental, nos anos finais, por exemplo, né, anos iniciais, perdão. Não, anos finais, não está certo. Depende-se que o estudo dos nomes de lugares poderia ter espaço no contexto de um projeto interdisciplinar, como eu mencionei, envolvendo as disciplinas de geografia e de língua portuguesa, visando a articulação e a construção de saberes mais complexos, estabelecendo como recorte didático o primeiro ano dessa etapa, né, do sexto ano, na disciplina, nesse caso de geografia, para apresentação desse recorte de trabalho. Esse trabalho, com os nomes de lugares, poderia ser contextualizado na unidade temática, o sujeito e o seu lugar no mundo. Por quê? Vejam, na BNCC, do ensino fundamental, os conteúdos estão dispostos no domínio de unidades temáticas, certo? Que é um arranjo de objetos do conhecimento. Então, aqui, dentro dessa unidade temática da geografia, intitulada o sujeito e o seu lugar no mundo, nós poderíamos, por exemplo, trabalhar a partir, os nomes de lugares, a partir deste objeto aqui, identidade sociocultural. Pensando nesse objeto conhecimento que está incluído aqui na unidade temática, o sujeito e o seu lugar no mundo, a gente tem N possibilidades de trabalhar com os nomes de lugares. Por exemplo, aqui, pensando na construção dessa habilidade, no desenvolvimento, perdão, dessa habilidade, comparar modificações das paisagens, dos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos, nós poderíamos trabalhar, por exemplo, a mudança que acontece, né? Alguns lugares têm os seus nomes alterados, por viéses políticos, enfim, por N questões. Então, são temas, são questões que poderiam ser desenvolvidas. Aqui, dependendo da perspectiva e da profundidade, a gente vai avançando, né, nas séries sétimo, oitavo, nono, primeiro, segunda série, ensino médio, enfim. Então, a gente tem muitas possibilidades de trabalhar com os nomes de lugares, não em uma perspectiva horizontal. A gente não vai fazer toponímia ou toponomástica ali no ensino fundamental. A gente vai trabalhar de uma forma verticalizada, em que esse tema perpasse os conteúdos que já estão ali dispostos, já constam nos documentos normativos, para que esteja dentro da agenda do professor da educação básica. Eu falo isso porque eu sou professora de educação básica há 12 anos, então, há essa inquietação de levar esse trabalho, de trabalhar com os nomes de lugares no ensino fundamental, no ensino médio, mas esse trabalho, ele precisa estar necessariamente articulado com o nosso planejamento, com os objetos que nós precisamos tratar, né, porque senão há uma descontextualização e a gente nem tem tempo hábil para se envolver em mais projetos, né, de ir como professora da educação básica também. Então, além desse tema, temos vários outros aqui pensando em outra habilidade. Analisar modificações de paisagens. Paisagem aqui, a gente pode pensar em paisagem linguística, né, então, por que esse nome foi alterado? Com qual razão? E há outras possibilidades também. Entender por que essa rua tem esse nome? Quem foi essa pessoa? Qual a importância dessa pessoa para a comunidade? Por que a minha cidade tem esse nome? Por que o meu estado tem esse nome? E assim a gente vai construindo saberes cada vez mais complexos, certo? Então, para concluir, muitas são as possibilidades de trabalho com a topola mástica no âmbito da sala de aula do ensino fundamental. Como aqui, eu apresentei apenas um caminho possível, que é, pessoal, uma sugestão, não uma imposição. Não estamos dizendo que é preciso trabalhar com a topola mástica na educação básica. Não. Parte de uma inquietação enquanto profissional, né, enquanto professor de educação básica, e a gente elaborou algumas sugestões pedagógicas voltadas a esse nosso objetivo. E essas propostas, elas são flexíveis. Rojo fala para a gente em protótipos, né? Então, aqui eu trago também essa ideia de um protótipo, ou seja, uma estrutura que é flexível, que pode ser redesenhada de acordo com os objetivos elencados pelo professor para o desenvolvimento dessa atividade. Apenas isso. Obrigada pela atenção. Aqui, as referências utilizadas no desenvolvimento do texto e também desta apresentação. Meu nome e o contato. Obrigada, Carla. Bom, eu adorei a apresentação. Assim, realmente fiquei encantada, porque, inclusive, a gente tem um aluno de graduação que trabalha aqui com a gente no laboratório e que vem desenvolvendo um pouco, trabalhando isso. Só que ele agrega algumas outras... com alguns outros estudos, né? Então, além de trabalhar a toponímia e a geografia, que ele é da licenciatura, ele, inclusive, apresentou antes, um pouco, numa outra sessão, é também ver a contribuição dentro dos documentos históricos cartográficos também para se trabalhar com esses alunos, né? Ótimo. Então, assim, foi bem... casou, né? Então, foi bem... Adorei a sua apresentação. E aí, ele descobriu, num trabalho que ele realizou, por exemplo, no sétimo ano, por exemplo, trabalhando com cartografia histórica, é possível que a gente trabalhe a questão da toponímia, trazer os documentos históricos cartográficos com esses alunos, a partir também da BNCC, das áreas temáticas, das habilidades. Então, assim, muito legal. Fiquei muito feliz com o seu trabalho. Bom, vou passar aqui... Obrigada. E a gente está com o nosso público. Espera aí. Está bem? E aí, vou... Falando um pouquinho rápido, porque a gente começa a se preocupar com... Não é com o tempo, né? Não é o tempo, eu sei, eu sei, eu sei. É verdade. Deixa eu ver aqui se temos alguma pergunta, alguma colocação. Bom, também o seu trabalho, também, eu já vi aqui pelo bate-papo, que já deu ideia para outras pessoas também desenvolverem as nossas... Sim, eu espero que sim. A ideia é... A ideia é instigar, né? É instigar. É instigar. Provocar. Olha, não tem, assim, a princípio aqui e agora, não tem nenhuma. Mas, assim, se você quiser fazer alguma consideração, mesmo assim, do seu trabalho, assim, acrescentar algum, fazer algum terceiro, algum outro comentário, fique à vontade. Bom, no âmbito da tese, nós estamos desenvolvendo um aplicativo, né? Que vai se chamar Rota Toponomástico Patrimonial, aqui na cidade de Palmas. Então, esse aplicativo que está sendo elaborado em parceria com o curso de Ciências da Computação, liderado aqui pelo professor Ari, do campus Palmas, a gente vai trabalhar com esses nomes que constituem o patrimônio cultural material aqui da cidade, né? São poucos nomes, porque a cidade é muito nova, Palmas é a capital mais nova, né? E, a partir desses nomes, nesse aplicativo, as pessoas, os usuários, vão poder interagir conosco, vão poder conhecer a história por trás daquele lugar, por trás daquele nome. Qual a importância dele? Por que ele se tornou patrimônio? É patrimônio já definitivo? O tombamento é definitivo? É tombamento provisório? E aí, a gente já começa a trabalhar com uma outra questão, que é a educação patrimonial. Então, tudo isso já está dentro dessa perspectiva de trabalho, com os multiletramentos, que a gente já envolve toda essa cultura digital, já para um trabalho em projeto, com a geografia, com a língua portuguesa, com a história. Então, é um projeto realmente desdisciplinar. Tem exigido muito esforço, muita dedicação, mas está em vias de conclusão, e logo, logo, o aplicativo vai estar disponível para download também. Nossa, muito interessante. E é bom que isso permite também que a gente traga a sociedade para fazer parte disso também. Com certeza. É o mais importante. Exato. Ele é um desdobramento, esse nosso aplicativo, do Sistop, que é o Sistema Otoponímico do Tocantins, que é liderado pela professora Cari Leila. Então, é apenas um desdobramento. O Sistop é um macro-projeto, né? E o nosso aplicativo é uma das, digamos assim, um dos frutos desse projeto. Isso, isso. Isso. Poxa, muito legal.